No quadro da Roça para a Mesa de hoje, vamos ensinar uma receita bem tradicional para quem mora na Roça. E para quem gosta, hum, é uma delícia. É um frango caipira acompanhado de quiabo e angu. Um prato simples, mas nesse aqui tem uma pitada de sofisticação. E hoje eu vim aqui conhecer um prato que é típico da culinária mineira, com sabor de roça, mas com influência de várias culturas. É um frango ao molho acompanhado de quiabo e angu. E quem vai nos ensinar é a chefe Vera Fortes, personal chefe, né Vera? Isso mesmo. E ter uma incrementada, melhor dizer, uma sofisticada, uma requintada em um prato que é tão simples. É isso mesmo, Vera? Isso mesmo. Pensa naquela receita da vovó, o frango ao molho. Então a gente deu assim uma saborizada nele, uma transformada, melhor dizendo. Mas antes, papel e caneta na mão para anotar os ingredientes. Um fio de óleo, uma colher de chá de açúcar, 500 gramas de frango, 1 colher de chá de açafrão, 1 colher de chá de colorau, 2 dentes de alho, 1 cebola, mix de ervas desidratadas, pimenta dedo de moça desidratada, cheiro verde e sal a gosto. Para fazer o quiabo, 500 gramas de quiabo, 1 colher de manteiga, pimenta calabresa, sal, alho, cebola e para o angu, é 500 gramas de massa de milho passada pela pineira, 1 colher de sopa de manteiga, alho, cebola e sal a gosto. Vamos começar pelo fio de óleo. Por quê? O meu frango, ele já tem muita gordura, principalmente por ser caipira. Então nós vamos um fio de óleo. Esse óleo vai esquentar muito. E eu vou uma pitadinha aqui, uma colherzinha de açúcar. Faz parte da transformação desse prato. Isso aqui vai virar um caramelo. Sabe aquele caramelo do pudim? É isso, bem por aí. Para formar o caramelo, há em média 5 minutos. E esse é um dos segredinhos que a chefe falou no início. Assim que formou o caramelo, coloca-se o frango. Vou mexê-lo aqui, né? Para o frango já pegar esse sabor aqui. Viu que o frango já deu uma caramelizada? Agora eu já vou colocar o alho, né? A cebola. Porque tudo vai caramelizar aqui. O alho vai fritar, a cebola vai fritar. O açafrão vai fritar. O colorau vai fritar. Agora vamos mexer. Viu que o frango já moldou e a panela formou uma crosta escura. Essa crosta vai dar o sabor no meu frango. E lá vem a Vera com mais um segredinho. Que é o sal. E eu vou usar o sal grosso. O sabor também é diferente, tá? Pronto. Já está tudo frito. O alho está frito. Todos os condimentos já estão fritos. Não vai correr risco de deixar um sabor amargo, né? Porque o açafrão se coloca de uma vez na água e fica amargo. Após colocar o sal grosso, deixar o frango dourar junto com os temperos, Coloca-se um mix de ervas, a pimenta desidratada, dedo de moça, logo em seguida, a água. Esse processo demora em média uma hora. Então eu vou deixar ele cozinhar por mais ou menos uma hora. Agora, enquanto ele cozinha, nós vamos para o acompanhamento. O quiabo e o angu. E para o quiabo, o primeiro passo é colocar a manteiga. A cebola, né? Que ela vai fritar, juntamente com o nosso com alho. Muito tempero. Cebola frita muito rápido. E o sabor é diferente quando você faz o quiabo nesse processo aqui. Eu cortei ele no comprido, tirei um pouco da semente. E ele foi seco no pano de prato antes de vir para a panela. Porque eu não quero ele babento. Após refogar o quiabo, coloca o sal e as ervas. Com o quiabo pronto, agora é a vez do angu. Primeiramente, a massa é coada nessa peneirinha. Vai colocando a água aos poucos. Após a massa lavada e espremida, coloque na panela manteiga, cebola e o alho. Agora, se eu quiser mais durinha, eu coloco ela no... Eu deixo ela cozinhar bem e aproveito bem o amido dela. Se eu quiser ela mais mole, eu coloco um pouquinho de água ou de leite. É opcional. Agora, vamos supor que eu perdi o ponto e ela ficou mole. Mas eu queria ela dura? Vou usar, utilizar o amido de milho. Para chegar ao ponto certo do angu, demora em média de 5 a 10 minutos. E não pode parar de mexer. Tá bonito, olha. Agora, nós vamos montar o nosso serviço. Daqui a pouquinho eu te mostro o resultado. E enquanto a chefe montava o prato, eu aqui do outro lado esperando ansiosa. Nossa, que sabor! Muito bom! E você percebe que eu não coloquei arroz, né? Uhum! Por quê? Eu já tenho o angu. Tem necessidade do arroz? Vera, tá de parabéns! Muito obrigada! Pessoal, super recomendo vocês fazerem em casa. Vocês viram que é o simples, com saborzinho a mais. Muito bom! Gostei! Passam em casa! Antes disso, eu quero te agradecer, Vera, por ter aberto as portas aqui, para que a gente pudesse estar gravando com vocês. Agradecer a Fernanda, aqui do Point 48, né? Isso! Que liberou espaço para a gente poder gravar. Quero agradecer a todos e vocês aí de casa. Eu vou ficando por aqui, que eu vou terminar meu prato. Isso mesmo! Até a próxima receita! Tchau! 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 Obrigado.